Fala galera! E aí gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Geek Freak! Por que eu tô falando assim hoje? Eu não sei! E no vídeo de hoje eu vou responder uma tag chamada A vida secreta de um youtuber Uuuuh! Mas antes de começar ela, eu tenho alguns recadinhos rápidos pra dar O primeiro deles é que eu finalmente abri uma caixa postal aqui pro canal Alguns de vocês comentaram que queriam mandar cartinhas e desenhos e coisas pra mim Então o endereço da minha caixa postal vai estar aqui na descrição do vídeo Se eu começar a receber coisa na caixa postal Eu vou fazer aqui pro canal um quadro onde eu mostro o que eu recebi Gente, por favor, apesar das brincadeiras Não se sintam obrigados a ficar me mandando o livro Porque não é essa a intenção da caixa postal É realmente ter mais esse contato com vocês Pra quem quiser mandar cartinha ou mandar um desenho Ou mandar alguma coisa importante, beleza? E o segundo recado, na verdade, é um negocinho que eu queria mostrar pra vocês Que eu ganhei essa semana de presente Que é a miniatura minha, gente Olha que belezinha Essa miniatura quem fez foi a minha amiga Lê E ela tá começando agora um empreendimento, um business Chamado Eu de Madeira Eu vou deixar aqui na descrição todos os links Do Instagram, do Facebook, e-mail Se vocês quiserem entrar em contato E orçar um bonequinho de vocês, gente Porque é muito lindinho E o trabalho da Lê é muito minucioso Ela faz tudo com carinho Então recomendo com certeza entrarem nas redes sociais Segui ela lá no Instagram Que ela tá sempre postando fotos dos bonequinhos que ela faz São muito fofos Então, vão lá Eu tenho mais um recadinho Mas eu vou deixar ele mais pro final do vídeo Vamos começar a tag, então A vida secreta de um YouTuber Eu vi essa tag no canal da Maren Keeve Pesquisei, não achei nenhuma tradução dela aqui no Brasil Então eu resolvi traduzir E vou responder pra vocês hoje A primeira pergunta é A quanto tempo você é um YouTuber? Somando todo esse tempo de olhos de ressaca Geek Freak Totaliza um ano e quatro meses Então eu sou ainda praticamente um nenezinho aqui no YouTube Então eu acho que faz pouco tempo que eu entrei, né? A segunda pergunta é E essa é uma pergunta que eu realmente não sei responder Não sei falar pra vocês que o canal vai ter um ano, dois anos, três anos Eu realmente gosto muito de fazer isso Pretendo continuar fazendo por muito tempo Eu acho que eu só vou parar o dia que não for mais legal Que virá uma obrigação, um fardo pra mim Quando eu cansar de estudo E quando eu não tiver mais vontade de fazer vídeos A terceira pergunta é Qual a melhor coisa em ser um YouTuber? Pra mim é a melhor coisa, gente Eu sei que vai soar piegas, né? Ah, o Vitor tá lambendo os inscritos Mas realmente é conhecer pessoas novas Conhecer outros YouTubers também, claro Mas principalmente as pessoas que me assistem E até saber que meu canal pode influenciar uma pessoa a começar a ler Ou a criar um próprio canal Isso pra mim vale mais do que qualquer coisa que eu faço aqui E também uma coisa que eu falei algumas vezes sobre mim Que o Booktube especificamente me ajudou muito com a minha confiança Com o jeito que eu sou hoje Eu desenvolvi muito essa forma de falar com vocês Essa forma de não ter vergonha na frente das câmeras Sou muito grato a isso E com certeza é uma das melhores coisas em que fazer vídeos A quarta pergunta é E a pior coisa? O que você faz para que isso se torne um pouco melhor? Acho que a pior coisa salva o fato de gravar no calor, né? Porque isso ninguém merece Tô com três lâmpadas aqui, uma ali Standing on the sun Eu acho que é a pressão que acaba acontecendo eventualmente Em produzir conteúdo Em sempre estar em contato com as pessoas Responder nas redes sociais Apesar de eu gostar muito de fazer isso De vez em quando acaba sendo um pouco demais pra mim Então eu sempre tenho épocas em que eu preciso respirar Produzir menos vídeos Agora eu não sei se vocês notaram Mas eu tô passando por essa fase que eu fazia De dois a três vídeos por semana aqui no canal Tô fazendo só um Quando dá eu faço dois Tá sendo um pouco pesado conciliar as coisas da vida Com essa produção constante de material pro canal Mas como eu disse é uma coisa que eu gosto de fazer Então eu sempre acabo achando uma forma de contornar Essa preguiça minha E produzir os vídeos de uma vez por todas A quinta pergunta é Quantas fotos você normalmente tira pra miniatura do vídeo? E na verdade eu não tiro foto nenhuma Eu sempre pego as minhas miniaturas do vídeo mesmo Algum momento que eu não tô gesticulando demais, né? Porque eu gosto de fazer E você vê que eu fico vídeo inteiro assim, né gente? Parece que eu tô dançando a conga aqui Então eu pego alguma parte do vídeo que eu tô mais parado Tô meio sorrindo assim Ou segurando os livros E tiro a minha miniatura dali mesmo A sexta pergunta é Por quem você tem uma quedinha aqui no YouTube? Eu não tenho, não! Pergunta sete Com que outro YouTuber você gostaria de fazer um vídeo? Fora os meus amigos booktubers Que eu não fiz vídeo ainda Eu acho que o Damiani do Damianizando Ele é uma pessoa que eu admiro muito Porque a forma dele falar Você percebe que ele é muito sincero E também, apesar do canal dele ser gigantesco, né? Três milhões de vezes maior que o meu Ele ainda tem essa mesma proximidade com os inscritos dele Então ele é assim O YouTuber que eu almejo ser um dia E se um dia eu conseguir encontrar essa pessoa É a frente Com certeza eu vou chegar lá Tietani falando Grava um vídeo aqui comigo Pergunta número 8 É o que você está vestindo da cintura pra baixo? Nona pergunta Quanto tempo leva até que você realmente comece a gravar? Bom, toda vez que eu vou gravar Eu preciso colocar o tripé A câmera O gravador de áudio em cima E a luz que eu uso aqui atrás da câmera Pra montar tudo isso Leva cerca de 20 minutos Eu geralmente gravo com a roupa que eu estou mesmo Hoje, por exemplo, eu estou gravando Agora eu acabei de chegar do trabalho Então eu costumo pensar muito antes de gravar É só montar o equipamento e acabou Então é rapidinho Décima pergunta é Como você se sente sobre a comunidade Barra cultura do YouTube? Eu tenho uma paixão muito grande Pela comunidade do YouTube Principalmente os booktubers Apesar de parecer que é tudo conversa, gente Eu realmente encontrei uma família aqui no booktube Que eu não encontraria em qualquer outro lugar da internet Confesso que eu fico sim um pouco chateado Em ver essas brigas que acontecem de vez em quando Entre booktubers Que eu acho que isso acaba denegrando um pouco A imagem da nossa comunidade Eu gosto de pensar que a nossa unidade aqui no booktube E todas as amizades que acontecem fora das câmeras Eu acho que isso inspira muito as pessoas que estão assistindo a gente E se depender de mim Vai ser uma coisa que vai durar por muito tempo Então esse é o meu discurso rapidinho aqui do booktube Pergunta número 11 Qual o seu segredo para um canal de sucesso? Eu tenho sim algumas dicas Eu já fiz um vídeo falando sobre elas aqui no canal Faz um pouquinho de tempo Se você quiser dar uma olhada O link vai estar aqui na descrição Também a coisa mais importante, gente Que eu falo pra todo mundo que está começando Paciência Você vai precisar ter paciência Seu canal não vai explodir de inscritos de um dia para o outro Você vai ter que batalhar para trazer um conteúdo de qualidade Continuar se comunicando com seus inscritos novos Com as pessoas da sua comunidade Então você que está começando agora Fique firme Que o conjunto da paciência com um conteúdo de qualidade Qualquer um pode ir muito longe Então essa é a minha diquinha para hoje E a última pergunta é quem você vai taguear? A primeira delas é a Deb do SOS Deb Ou para os íntimos SOS de bebê Linda Deb, um beijo para você, maravilhosa Segunda pessoa que eu vou taguear é o Léo O nosso locutor aqui do YouTube Vou taguear o Rafa do Bigode Literário Vou taguear, Vic, do Chiclete Violeta A fofa da Beta do Pilha de Cultura O pessoal do Estante Geek Que é a Geek E também o Connect 4 Jackson e Ian Se os dois quiser responder junto Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E o recadinho que eu queria dar aqui no final É que eu vou estar participando da maratona de 24 horas Que a Duda Menezes está realizando Vou deixar aqui embaixo, tudo aqui embaixo Tá um rio de links aqui embaixo Mas para vocês acessarem o canal dela O vídeo que ela explica mais ou menos como vai funcionar Vai ser do sábado para o domingo Eu não fiz um vídeo específico de tibiar Porque eu ainda estou refletindo Se eu vou conseguir fazer 100% ou não Vou estar no Twitter com vocês conversando E se vocês quiserem fazer sprint junto comigo Vamos fazer também Porque sempre é muito divertido, beleza? Não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar Assistir de novo Um beijo para vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Obrigado.